Bom dia a todos. Vamos falar então sobre o VUCA de sementes. Eu queria começar falando sobre o VUCA. Vou ver um chart aqui. Qual que é a ideia? Alguém já viu o VUCA de sementes? Já trabalhou com o VUCA? Já vi. Então, o que te chamou a atenção com relação ao VUCA? Bom, primeiro, a possibilidade de você ter várias espécies de genuinas. Isso. O principal, né? E uma única operação do plantio. Perfeito. Uma única operação do plantio. Bom, o que acontece? Quando a gente fala de reflorestamento, plantio de mudas. Então, eu tenho as mudas sendo plantadas em espaçamentos para indefinidos. Se eu fosse olhar de cima, esse arranjo do plantio de mudas, eu teria mais ou menos isso aqui. E essas mudas guardam entre si uma distância. Então, ah, isso aqui é um plantio, por exemplo, a 2 metros por 2 metros. Então, a ideia do plantio convencional para a recomposição vegetal é mais ou menos essa. Qual é a proposta do uso da VUCA? Então, aqui eu tenho mudas. Qual é a ideia da VUCA? A ideia da VUCA é que eu trabalho com um consórcio de sementes. Essas sementes são depositadas, podem ser depositadas, formando núcleos que depois crescem e formam uma espécie de ilha de vegetação. E se eu tiver vegetação, ou eu espalho a VUCA de forma contínua, eu terei uma vegetação cobrindo toda essa área. Nesse caso aqui, tanto nesse como esse, eu utilizei não mudas, mas sementes. Essas sementes são de várias espécies e, geralmente, a gente consorcia essas sementes utilizando espécies pioneiras e espécies não pioneiras. No caso das espécies pioneiras, são aquelas que gostam de sol. Então, aquelas que, quando o sol bate forte, têm crescimento rápido. Elas são chamadas plantas de recobrimento. Então, crescem rápido, cobrem o sol. Normalmente, tem um ciclo de vida rápido também, produzem sementes em pouco tempo. Chegam na fase reprodutiva em pouco tempo. E podem ser anemopólicas. Ou seja, produzem sementes, são dispersas pelo vento e, então, começam a se espalhar no local. Por isso que chamam de espécies de recobrimento. As não pioneiras são as chamadas espécies de sombra. Geralmente, são as secundárias tardias e as espécies de climas. As climáticas. Ou seja, elas vão crescer aqui, pode acontecer aqui também, ou aqui, ou aqui. Elas vão crescer depois, aproveitando o microclima, o, vamos chamar assim, o ecossistema. Esse pequeno ecossistema que as pioneiras criaram. Sombra, mais unidade, o solo mais perto. Então, tudo isso. Tudo isso é... Propicia o desenvolvimento das não pioneiras. Então, a ideia da mucula é que a gente, ao invés de um mucula, utilize as sementes. Utilize sementes de pioneiras e não pioneiras. E aqui, nesse arranjo que eu mostrei para vocês, que foi um dos arranjos que nós fizemos o trabalho, nós utilizamos a técnica da nucleação. Então, o que seria a nucleação? Justamente, núcleos. Nós esperamos que esses núcleos que são plantados e que, como uma analogia com os espaçamentos, a gente não se preocupa com esses espaçamentos. Que essas plantas, depois, de alguns anos, se desenvolvam e comecem a preencher esse locão. Então, o trabalho que fizemos com o vulga de sementes foi mais nesse sentido. Esse trabalho que nós fizemos aqui em campo verde. A Campo Verde é uma cidade que fica na região sudeste, aqui de Mato Grosso. Esse trabalho foi feito bem na cabeceira do Rio São Lourenço, que é um dos mais importantes aqui da nossa região. Nasce no Cerrado, nasce no Planalto, aqui em Campo Verde, e vai desaguar lá no Pantanal. Aqui foi o trabalho que nós fizemos. Essa plantação de no vulga, aqui nós temos a no vulga. Essa foto é bem nessa areazinha aqui, na cidade de São Lourenço. Aqui, três proprietários rurais cederam para nós algo em número de sete a um hectares. Isso em 2007 para 2008. Então, nós utilizamos essas áreas com unidades experimentais. Nós chamamos de unidades demonstrativas de restauração ecológica. Então, nós plantamos sementes aqui. Aqui foi o plantio mecanizado. Usamos plantadeira de milho e também as paradeiras de calcário. Alcesto. Alanço. 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 Isso. E fizemos também um cordão de trotalaio. Então, o que eu tenho aqui nessa imagem? Desse lado eu tenho a soja. Aqui é uma região com a agricultura altamente mecanizada. Normalmente, aqui eu tenho soja, milho e algodão durante o ano sendo plantado. Aqui é uma área de planalto, uma área com solo profundo. Forma aquele corredor de plantação de soja, pegando a Primavera do Leste, Alto Taparim, Primavera do Leste. Então, o verde, uma chamada dos Guimarães. E depois esse cordão, esse planalto aí, com muita cultura mecanizada. Está na parte da Crescela, então, por um dos Paissi, Sapezal. E tem aqui também um eixo da BR-63, Lucas e o Verde, Snop, para o Norte. Então, aqui eu tenho a soja, eu tenho a crotalaio, eu tenho a minha muvuca de sementes que germinou aqui. E aqui eu tenho a mata de galeria do Wilson Lourenço. A expectativa é que eu tivesse o crescimento dessa muvuca, a germinação, o estabelecimento das mudas, para que eu tivesse uma vegetação que, depois de alguns anos, fosse incorporada a essa mata de galeria. Então, isso aqui compõe o que a gente chama de área de preservação permanente. Em 2008, nesse caso respeitando o pódio florestal do Brasil, né? Em 2008, para a Mato Grosso, valia 50 metros de faixa mínima para a área de preservação permanente. Até aqui eu tinha mais ou menos 30 metros nessa faixa aqui. Então, o proprietário cedeu essa área que pegava mais ou menos 20 metros, então eu tenho mais ou menos 50 metros de área de preservação permanente. Então, no caso dele, era interessante porque ele estaria naquele momento de aprovabilização. Depois disso caiu, em 2010, Mato Grosso voltou para 30 metros, que é a faixa mínima, de acordo com a legislação federal. E em 2012, voltou de novo. E essa faixa de ATP teve variações muito grandes. Pode ser hoje, por exemplo, só 5 metros. Bom, aqui fizemos um plantio. Essa imagem é de 14 de janeiro, ou 11 de janeiro, de 2011. Então, aqui o plantio foi em novembro de 2010. Então, eu tenho mais ou menos 2 a 3 meses. Olha o que aconteceu, né? Eu tive uma vegetação já que começou a emerger aqui, o sol já começou a ser coberto. Aqui nós não utilizamos fertilizantes. Então, nós não preparamos o solo com fertilizantes. Aqui o proprietário entrou com a mão de obra e maquinário. E nós entramos com a orientação técnica e também com o apoio de todos os estudantes da época. Aqui, então, eu tive o solo sendo gradeado. Aqui havia a braquiária, que era uma faixa de braquiária, porque muitos anos atrás era a pecuária, predominava nesse local. Mas a verdade é que a queda permanecia. Essa mancha que está aqui, ó, é capim braquiária. Espécie azótico invasor. Que terá sempre um problema para a recuperação de áreas degradadas no cerrado. Tanto quando a gente usa mudas, como quando a gente usa sementes. Então, aqui, a unidade demonstrativa com dois meses de instalação. Aqui já é com dois anos e quatro meses. Percebam que eu já tenho uma cobertura do solo muito, muito eficiente. Em parte, a gente atribui a esse crescimento rápido da vegetação. Já que a gente não fez a fertilização do sol, o que aconteceu? As sementes eram de boa qualidade, a térmica que nós usamos foi boa, o solo já estava bom de nutrientes. O que será que ajudou a ter essa cobertura vegetal bem eficiente em pouco tempo? O que vocês acham? Eu acho que a própria possibilidade da soja ali, normalmente, do terreno, pode ter carregamento de nutrientes para a área também. A gente atribui a uma série de fatores. Um dos fatores é a lixiviação, é o carregamento de fertilizantes sintéticos que são colocados aqui na lavoura. Como a que eu tenho, não sei se vocês podem perceber, mas aqui são amplas, é um terreno mais plano, a topografia é mais plano, é planalto. Mas as nossas áreas-alvo, que são as matas de galeria, de recuperação dessas áreas de preservação permanente, estão em fundos de vaga. Então, aqui é a área mais alta, aqui é a área mais baixa. Então, com gravidade, a ação da chuva, eu tinha o carregamento desse material daqui para cá. Então, isso aportava mais e mais nutrientes. Também, nós pensamos que o crescimento da vegetação foi facilitado pela qualidade das sementes. Nós trouxemos as sementes de Calarana. Calarana é uma região que fica mais ou menos por aqui, é distante da nossa região, não sei se eu usar exatamente a localização do município. Mas essa região aqui, centro do leste do estado de Mato Grosso, nós compramos da rede de sementes do Xingu, essas sementes. Então, presumimos que as sementes estavam boas, algumas espécies, tinham sementes de qualidade, quando nós plantamos aqui. Por exemplo, a lobeira. Essa aqui é a fruta do lobo. A lobeira é uma espécie pioneta. Então, aquela é de crescimento rápido. Em dois anos e quatro meses, a lobeira, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem uma florzinha. Já estava produzindo frutos, florada, estão atraindo abelhas, atraindo insetos. Os frutos estavam atraindo muitos animais. Então, isso era muito interessante para a técnica que a gente pensou, que foi a técnica de restauração ecológica, colocar plantas cultivas para atrair animais silvestres. Esses animais, por sua vez, chegando aí, traindo sementes de outros lugares e haveria mais e mais expressão. Professor, se vocês fizeram plantio, depois não tem nenhum tipo de manejo? Não, não teve nem para conforto da braquiária. Não teve. A gente avaliou o que ia acontecer com a braquiária. Nós queríamos saber se a braquiária ia persistir ali. A braquiária deve estar do outro lado. Depois eu posso mostrar uma foto para vocês. Ela está do outro lado, a braquiária. Mas a gente queria saber se a braquiária ia ser um fator de impedimento. A gente chamou de um filtro, né? Esse é um filtro que ia dificultar a mutuação, as espécies. Como eles sabem assim, estavam lá as espécies nativas. E a braquiária mostrou que realmente é imbatível. Fica a mancha de braquiária. Já são praticamente 10 anos que nós estamos olhando aquela área. A braquiária não sai do lugar. É impressionante. E também a gente não fez a limpeza da área. Então, vejam que tem muitas invasoras aqui que são nativas ou não. Esses arbustos, eu tenho muitas trepadeiras que se instalaram no bancal. E a gente também queria acompanhar o que ia acontecer com a nossa legislação. Por quê? Porque se a gente tivesse propor para os proprietários rurais uma prática de recuperação que tivesse um custo econômico mais baixo, nós pensamos que toda a ação de manejo de contratar pessoas para fazer a limpeza da área periódica representa um ônus, um valor a mais no projeto de recuperação. Então, a gente tem que fazer essa avaliação de médio a longo prazo. Aqui foi o plano de ação que nós fizemos com os proprietários rurais. Não vou entrar muito no mérito, mas a ideia seria fazer zona ambiental e tal. Aqui, qual que foi a proposta? Como os proprietários rurais normalmente são mal morados, quando se fala da recuperação de áreas degradadas, por diversos motivos, nós tentamos fazer uma espécie de gestão compartilhada do projeto de recuperação. Então, a ideia seria que eles tivessem responsabilidade, a universidade também, eles entrassem com investimento, a universidade também, para verificar até que ponto eles iam começar a se sentir responsáveis pelo trabalho. Mas, isso que foi uma certação de mestrado em 2012, no mestrado de recursos hídricos, o que a gente percebeu, no final das contas, foi que muito do que é planejado, não é executado. Então, essa é a realidade. Você põe no papel, você faz uma coisa bonita, datas, eu vou isolar, eu vou cercar, mas depois a gente percebe que, na prática, eram dez pessoas para trabalhar, aparecem duas. pessoas, era para cercar a área, mas não tem dinheiro para cercar, de última hora tem que fazer um acero, ao invés de uma cerca, então, uma série de intercorrências foram aparecendo para nós. Aqui é uma outra área, a primeira área que eu vou ter para vocês está, mais ou menos aqui, a outra área é bem aqui, é uma outra unidade demonstrativa, que fizemos plantio de muvuca, que é uma aquete que nós fizemos nessa área. O proprietário isolou a área, mas, mesmo assim, ele deixou esse corredor aqui para o gado, porque não tinha bebedor aqui, o pasto, não tinha o açude, então o gado bebia água numa represa, tinha um córrego, ele represou um córrego e essa represa era usada para desedentação dos animais. Então, ele cedeu essa área para nós e essa área. Aqui nós usamos um muvuca de sementes, só que ao invés de fazer um plantio na forma de um corredor, ou seja, como eu fiz ali embaixo, uma coisa contínua, nós fizemos núcleos, que estão retratados aqui, essas bolinhas. Então, cada bolinha vai ser um núcleo de mais ou menos um diâmetro de 10 metros, e plantamos praticamente as mesmas espécies, só que aqui nós não usamos maquinário, foi na enxaca, foi um processo manual. A ideia era testar a muvuca de um ambiente diferente desse. Quais diferenças eu tenho comparando esse ambiente aqui, desse ambiente aqui? O que vocês acham? Fertilidade solo. Mas o que fertilidade solo? O que é cotidiano? O ar, 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 o ar. Essas duas áreas, mesmo nessa área aqui, não são muito férteis, são lá dos solos, então naturalmente eles não são férteis. Então o que acontece aqui? Por ser uma região de relevo acidentado, de um dos murros, a mecanização desse solo é muito complicada. Então o que acontece aqui? Por ser uma região de relevo acidentado, de um dos murros, a mecanização desse solo é muito complicada. Então, além do solo ser infértil, basicamente infértil. Então nesse caso, o que predomina seria a pecuária. Então os proprietários desmatam o cerrado que tem aí, jogam a braquear e só a tolgar. Pecuária extensiva, poucas cabeças de gado para áreas muito extensas. Também são algumas cabeças de gado conectadas. Então a gente queria verificar o que ia acontecer no processo de recuperação dessas áreas. E também aqui, além de plantar um vulga em núcleos, fizemos puleiros. Colocamos puleiros feitos de um vulgo, puleiros artificiais. Qual que seria a função dos puleiros? Deixar o gado mais do outro lado ali? Não, essa área aqui foi isolada, o gado ficava aqui. Aqui em tese ele não entrava. Na verdade ele entrava. Porque o que o gado fazia? Eles iam aqui, entraram na mata de galeria e entraram aqui. Aí tinha que tocar o gado. Porque senão eles derrubavam os puleiros e tal. Mas a ideia é que eles não ficassem presentes ali. Então qual seria a função dos puleiros? Que animais? Que animais? Salinhas. Isso. Então a gente aqui não oferecia comida para os pássaros. Nós oferecíamos um ponto de descanso. Então pousavam para descansar e se eles reburgitassem ou se eles defecassem lá, a ideia seria ter um material orgânico com sementes. Então teria um coquetel, um vulca que os pássaros prepararam para nós. E a gente colocava redes embaixo para depois coletar essas fezes e verificar se tinham sementes. Que sementes eram? Não, não, não. Então foi esse experimento que também fizemos nessa região. Aqui é o local. Então essa área aqui é essa aqui. Então a gente carteu, limpamos a área. Fizemos esses círculos que a gente chamou de regoleiros. Esse trabalho foi a dissertação de mestrado do William. Esse trabalho aqui. E aqui a gente plantou a nuvem das sementes. A gente fez o pandil com terra. As sementes que tinham que ter quebra de dormência, como o tamboril. No caso do tamboril, a gente quebrava a dormência com um choque mecânico. Então a gente lixava as pontas das sementes para estimular a generação delas. Então a gente misturava todas as sementes e jogava. Jogávamos a mistura aqui. Aqui e aqui. Aqui foi essa ponte em janeiro de 2012. As sementes chegaram para nós em dezembro de 2011. Vindo de ônibus lá de Cataranta. No final de ano não dava para ir para Campo. Mas em janeiro a gente fez a limpeza. Em fevereiro ali plantamos. E um mês depois olha que a gente já começou a ter. Aqui nós fizemos uma barreira física com feijão bambu. Qual que era a ideia? Verificar qual uma possível influência do feijão bambu na proteção dessas plantas. E também na fixação de nitrogênio. Porque é uma fixadora de nitrogênio. Então melhoraria a fertilidade do solo. A fertilidade do solo. A proteção é a proteção de predadores? Então, nós não esperávamos que isso acontecesse, mas aconteceu. Aqui nós temos um chichar. É uma planta que o cerrado tem em plantas muito bonita. Ela tem umas flores largas, espécie tetra. Um fruto seco, uma semente vermelha muito bonita. Que é usada para artesanato, se não me falha a memória. Eu tenho também aqui o tamboril. Plantamos também aqui. Aqui tem muitas plantinhas que são um banco de sementes mesmo. Pessoal. É. Então, o solo já tinha sementes. Ou sementes de plantas invasoras que chegam pelo vento e tal. Mas a gente não fazia limpeza. A gente deixava formando esse núcleo de diversidade aqui. Nós também plantamos cajuzinho do cerrado. Então, vamos lá. Foi o chichar, tamboril, cajuzinho do cerrado, copaíma, pata de vaca e mais algumas outras espécies. Acho que tudo dava umas 10 espécies, mais ou menos, que nós utilizamos. Certo? Aqui, em abril de 2012, fizemos uma outra limpeza para o solo. A braquiária estava bastante presente aqui. É engraçado, né? Porque, como a gente isolou a área e o gado não entrava mais aí, onde tinha páscoa, a braquiária estava pequenininha. O gado estava comendo a braquiária. Onde nós isolamos, a braquiária estava enorme, estava na minha cintura. Então, o efeito do pastoreio a gente sentiu em pouco tempo. E, como a gente não queria que o gado não entrasse para correr essa braquiária, a gente tinha que fazer o controle. Normalmente, fazer o controle mecânico, como eu sabia. Então, aqui, veja que o feijão tampou cresceu, né? As mudas. Aqui, abril de 2012. Então, abril, a gente já estava indo no final da estação das mudas. Então, ia chegar o momento crítico ainda. E o que a gente fazia nessas áreas, como no antigo de Muvuca? Veja que aqui para cá, praticamente, a gente não tem quase nada, né? Mas, o que acontece? Aqui, eu tenho um banco de sementes que plantamos uns meses atrás. O problema é que as sementes só estavam germinando. Então, a gente tinha que esperar, né? Em princípio, podia pensar que deu errado as sementes, né? Não vingaram. Mas, depois, nós percebemos que havia um relógio para cá. Mesmo com água, né? Mesmo. Mesmo com água, né? Talvez, se eu tivesse colocado nutrientes, poderia ter melhorado, mas, enfim, né? E aí, o trabalho de mestrado era medir. Contar a emergência e medir a altura dos indivíduos, né? Quantos indivíduos tinham, de qual espécie, e medir a altura, né? Aqui, já em junho, já pluma seca, norte. E a gente parou de controlar a braqueada. Olha como a braqueada entrou. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, em abril, em abril estava assim o sol, né? E olha como estava, depois de dois meses, né? O braqueado é muito rápido, né? O braqueado é muito rápido. Ela está mais alta que o feijão do anu. E aqui, eu tenho as minhas, a minha ovuna crescendo. Percebam, eu sei que está meio escuro aqui, mas percebam que aqui, eu não tenho braqueado, né? Então, nós percebemos que o feijão do anu, de alguma forma, agiu com uma barreira física. Consultando a literatura, o feijão do anu também tem uma característica que é a manopatia. Então, ele é um competidor químico com outras plantas. Isso pode ter ajudado também. E uma outra coisa interessante, eu acho que eu não tenho uma foto que mostre. Mas o feijão do anu, aqui eu tive ninhos de formiga portadeira. Apareceram ninhos de formiga portadeira. E as formigas portadeiras começaram a invadir a nossa buvuca, só que elas comiam feijão do anu. Então, elas praticamente acabaram com alguns pés do feijão do anu, mas a gente percebeu claramente que elas estavam predando muito pouco, descolhendo muito pouco as nossas mudas gerativas. Então, foi uma espécie de controle biológico que nós estabelecemos no local. Aqui em setembro, então estava, eu acho que nessa época não tinha chovido, dos mil e doze alimentos franco. A gente está vindo para campo com muita frequência. Eu chovei 21 de setembro, dos mil e doze, nessa região. Então, aparentemente está tudo seco, né? A braqueira, a braqueira também é amarelada. Aqui eu tenho os toleiros secos, certo? Aqui já é em março, né? Vamos ver com essa área. Agora. Está no Google Earth. Então, veja, a área que nós fizemos na universidade demonstrativa, é... tendo como em quando a agricultura é essa aqui. Então, aqui é a pesteira de São Lourenço. Aqui são três propriedades rurais que compõem esse mosaico aqui, né? E aqui nós fizemos o plantio da muvuca nesse local e nesse local. Uma coisa interessante é que esse local aqui, ó, foi um plantio de nuvas. Então, aqui foram nuvas e aqui embaixo eu tive o plantio de sementes. Percebam que o solo está mais descoberto aqui. Esse verde mais claro aqui é praqueado. Enquanto que aqui eu já tenho uma formação de floresta. Vai fechado. Vai fechado. E a braqueira está aqui, ó. Está vendo? Ela persiste ainda aqui nesses espaços. Aqui nós fizemos um plantio com inchada da muvuca. Então, foi essa tecnologia social que nós colocamos, né? Então, está no banco de tecnologias sociais com fotos, com resumo, anexos com os trabalhos de pesquisa, o local de plantação aqui em Mato Grosso, aqui em Mondorópolis, quais são as tecnologias semelhantes, os responsáveis, enfim. A gente tem uma parada com esse trabalho. desde 2015, nós não estabelecemos uma rotina de visita periódica lá, mas nós sabemos que os proprietários rurais, isso nos deixa felizes também. Os proprietários rurais estão respeitando essas áreas. Eles não estão desmatando essas áreas. Então, a gente acredita que nos próximos anos teremos uma resposta muito interessante em termos de saber o que está acontecendo com a recuperação dessas áreas. Ele deve ter colocado como ativo no carro também, com certeza. Então, dificilmente ele vai desfazer esse arquivo. Exato. O que é ótimo. Ele está se beneficiando com isso. A universidade está se beneficiando com isso, porque para nós essas áreas de recuperação representam um laboratório natural, né? E a natureza está ganhando com isso. Por que eles estão se beneficiando com isso? Porque o Código Florestal de 2012 estabeleceu que para todas as propriedades florares do Brasil era necessário fazer um cadastro ambiental rural. Esse cadastro é como se fosse uma declaração que tem naquela propriedade em termos de produção, em termos de vegetação nativa e em termos de áreas degradadas. Então, quando ele declara que essas áreas que eram degradadas estão em recuperação, ele pode declarar como áreas nativas. Então, ele não fica com teste, com menos áreas que, quando ele declara que tem menos áreas, ele, em tese, é obrigado a recuperar essas áreas. Ele tem que fazer, ele vai entrar num outro mecanismo que o Código Florestal criou, que é um PRA, que é o Programa de Perno da Atenção Ambiental, cujo prazo para adesão ao programa é até dezembro desse ano. O PRA seria o quê? É como se fosse o Imposto de Renda. Não sei como na Espanha. A gente tem que pagar Imposto de Renda aqui. Se a avaliação da Receita Federal considerar que você recebeu demais do que era o planejado, você vai ter que pagar em custo. Você paga em custo. Ah, eu tenho três empregos e eu ganho muito menos três empregos. Normalmente, essa pessoa, se não teve muito gasto e ganhou muito, paga. Então, o CAR era mais ou menos isso. Se eu tenho pouca área nativa, menos do que estabelece o Código Florestal, eu declarei isso. Então, no primeiro momento, eu já estou regularizado, em parte, com o governo. Depois, eu vou aderir ao Programa de Regularização e vou recuperar essas áreas que representam meu déficit ambiental. Então, eles ganham essa medida. Eles começaram há muitos anos atrás, lá em 2010, a recuperar essas áreas. Então, agora eles podem declarar que tudo ali é uma reserva legal, é a ABB, a área de preservação permanente deles. Qual é a quantidade, professor, da área de uma propriedade? A quantidade? É, assim, de reserva. Qual que é o valor? Olha, é um cálculo extremamente complicado. Se eu falar para você, a grosso modo, seria 20% fora da Amazônia Legal. Dentro da Amazônia Legal, eu tenho 35% quando a fisionomia vegetal predominante é cerrada e 80% quando a fisionomia vegetal predominante é floresta. Só que, por exemplo, se eu tenho, numa propriedade rural, floresta e cerrada, eu tenho que fazer um cálculo proporcional. Ponto 1. Ponto 2. Em algumas regiões onde eu tenho zoneamento estados, onde eu tenho zoneamento ecológico-econômico, esse percentual de 80%, no caso da Amazônia Legal, pode ficar 50%. Outro ponto. A administração para a reserva legal mudou muito ao longo de 30, 40 anos. Então, a cada mudança de administração fica um percentual. Por exemplo, tem gente que tem 50% porque lá atrás era esse percentual, enquanto que o vizinho tem 80%. Então, assim, a matemática para você estabelecer a reserva legal é muito complicada. Mas, por isso modo, seria 35% quando é cerrada, dentro da Amazônia Legal, e 80% quando é floresta, tipologia florestal. Aqui, eu só quero mostrar para vocês, algumas imagens que nós fizemos com um drone. Esse aqui foi um drone que nós, um mosaico de imagem com drone. O drone que nós utilizamos é esse aqui, olha. O e-shark nele. Até a nossa foto, nós que tiramos. Esse é o nosso drone. É uma asa fixa. O Otch estava explicando no rádio os comandos. No caso desse drone, nós não temos um rádio controle sem tablet, que a gente chama extração de controle. Esse drone é lançado por catapulta, porque é pesado. E ele pousa com um paraquedas. Então, bem aqui eu tenho um paraquedas. Certo? Então, eu determino um ponto de pouso, que eu chamo de length. Aí eu vou lá. Estabeça a coordenada. Quando ele chegar a 60 metros daquele ponto, ele fica orbitando. Acabou a missão, ele fez a missão em inglês. Ele fica orbitando. Quando chega a 60 metros, ele solta um paraquedas. Certo? Porque aqui embaixo eu tenho a câmera fotográfica. Que a gente olha por cima a câmera. Então, a gente fez alguns mudos nessa área. E aí esse drone gerou esse mosaico de fotos RGB. Com o PDF que nós fizemos, aqui dá para ver com mais clareza a área do plantio de nuvens. Que está aqui. E aqui a área, isso aqui é o eucalipto. E aqui a área com o plantio de nubuca. Nubuca de sementes aqui e aqui. Certo? Isso aqui é uma imagem de o culto de 2016. Pois é, pode ir. Até que ponto eu poderia encarar as minhas tecnologias? Por exemplo, eu podia ir fazendo a bubuca na área com que você fez ali. E eu decidi plantar muda ou fazer o contrário. Por exemplo, nessa área que eu já quero as mudas ligadas. Sim. Eu utilizo até mesmo as tecnologias do drone. Porque vai ser difícil passar com a máquina de lado. Sim. Para fazer a decolação, completar essa área com o cimentador direto. Quem vai definir vai ser o responsável técnico pelo projeto de recuperação. Normalmente, a decisão é para uma técnica. Ou plantio de mudas. Ou secadora direta. E uma outra abordagem também que tem que dar é o seguinte. Eu vou mover todo o solo com sementes ou mudas ou faço núcleos. Por isso. O órgão ambiental que avalia o projeto e aprova o projeto é que tem a prerrogativa de falar. Olha, eu não aceito essa técnica. Agora, se ele falar, olha, aqui eu vou plantar buvuca. Aqui eu vou plantar mudas. Aqui eu vou plantar mudas nos espaçamentos 2.2, cumprindo toda a área. Aqui eu vou plantar núcleos de mudas. E ele convencer o técnico do órgão ambiental de que aquela técnica é mais apropriada para esse local. O que vai acontecer é o orçamento. Se isso vai impactar o orçamento e o cliente dele, que é o proprietário rural, que contratou para a recuperação da área, falar, tá muito caro. Então, enfim, esse biesa. Mas é uma questão assim que não existe um padrão. A SEMA do Estado não cobra esse padrão da gente. Ó, tem que ser nunca. O que a SEMA cobra é uma vistoria das áreas. Depois, ou 10 anos ou 20 anos. E essa vistoria, você tem que fazer amostras. Vamos fazer blocos aqui, blocos de amostras. Você faz uma linha de 25 metros e você tem que, com bastão, contar quantos indivíduos nasceram ali, com sementes ou cresceram ali porque você plantou mudas. Você faz uma estimativa da densidade de plantas e da altura de plantas. e você encaminha matando inicial para o orçamento ambiental de tempos em tempos. Acho que a cada dois anos. Então, você tem que ter um percentual de cobertura do solo, para mostrar para o orçamento ambiental que a tua técnica, se é nuvoca, se é mudas, se é nuvo, se não é, se a tua técnica está dando certo. São indicadores de desempenho no projeto. E quais seriam os critérios que você pegaria para decidir se é nucleação de muda ou se é superfície de muda? Primeiro, preço. Valor. Falando da realidade brasileira. A gente costuma brincar, qual que é o órgão mais sensível do corpo humano? O bolso. A gente faz essa brincadeira que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Então, se você chegar com mudas, e o valor das mudas faz com que o custo por hectare seja alto, a opção de uma vulca é interessante. O valor médio de recuperação de área degradada por hectare ou mudas aqui em Mato Grosso, aliás, o valor baixo, 5 mil reais. Normalmente, é um pouquinho mais alto, 8 mil reais e tal. Não é só por causa das mudas, é por causa de mão de obra, uma série de outros fatores. Mas 5 mil reais quando eu faço o plantio por mudas, por hectare e um vulca de sementes, esse valor é de 2.500 a 3 mil reais. Então, já é mais barato trabalhar com sementes. Então, é um primeiro ponto. O segundo ponto é, se não há uma pressa na recuperação e eu tenho braços mais confortáveis, eu posso usar sementes. Aqui nessa região, como eu falei para vocês, foi interessante porque, na verdade, a gente esperaria que as sementes germinariam, dariam mudas e o crescimento aqui seria mais lento que aqui. porque aqui teve muda, mas não aconteceu isso, certo? Mas a gente espera que quando você planta mudas, cobre o solo mais rápido e, às vezes, isso está associado a uma corda na justiça. Então, eu quero recuperar a muda, sabe? Mas eu vou gastar mais, porque as sementes é uma resposta mais lenta, né? A gente chama que é um plantio convencional de mudas, é um plantio em que é um manejo ativo. Você vai lá, tem que fazer para o amém ou a um, é meio visual. E como semeadura direta, é uma técnica mais passiva. Você tem que esperar, você faz um versário de sementes, espera germinar, você espera que animais começam a chegar ali, acelerar a recuperação. Então, é uma visão mais ecológica, quando você fala da nucleação e do uso de mudas de sementes. Se a minha pergunta era mais, dentro da Mubuca, fazer nucleação ou em toda a superfície? Valor. Fica mais caro fazer em toda a superfície, porque em núcleos. E tempo de recuperação. Toda a superfície, eu espero que se pegue mais rápido esse ambiente. O que eu falo, o que eu chamo de recuperar? O solo coberto e um extrato de vegetação mais alto. O núcleo é para ser mais dentro. Certo? Mas o que eu espero é que em 20 anos, ambos atinjam o indicador de eficiência, que seria cobrir todo o solo. Agora, cobrir solo também é um outro aspecto. Quando eu penso, pensando em que está sendo recuperada uma floresta, o que eu quero é que daqui a alguns anos ela fique assim. Eu não vejo o solo. É uma floresta. Agora, se é um cerrado, uma vegetação mais aberta, isso não vai ocorrer. Porque eu vou ter arbustos, vou ter árvores, então eu vou ter esse solo sempre coberto. Então também depende da fisionomia vegetal que você quer recuperar. Vocês fizeram um tratamento da semente nervoso? A inflação? A inflação de... Não, não fizemos. O que nós fizemos foi que era formência física e choque quérmico. Então, algumas sementes nós fizemos a... Pegar uma panela com água, esquentando como a Luisa faz e tal. Esquentamos a 70 graus a água e deixamos a semente dar uma cozinhadinha rápida para quebrar dormência e plantar. Então, qual é o principal ponto crítico que a gente não vê, por exemplo, empresas de prestação de serviço fazendo esse tipo de serviço massa? Porque eu vejo que existe uma grande demanda, não nos pecuaristas, mas nos fungicultores, principalmente. Tem recurso e está mais preocupado com essa questão de fiscalização ambiental. Por exemplo, poderia ter um avião, ao invés de pulverizar, poderia ter um avião ali. E fazer em quantos prioritários cada fazenda deve ser? Assim, o que eu vejo no cenário da recuperação de áreas degradadas no Brasil, mas só aqui em Mato Grosso, é um cenário ainda muito tímido, muito pequeno. Enquanto na agricultura eu tenho um cenário de inovação tecnológica rápido demais, a inovação tecnológica para a recuperação de áreas degradadas é fácil ficar cargaruba. Por isso que eu brinquei com um lógico que nós estamos fazendo aqui é algo que talvez daqui a cinco anos, oito anos, se fosse feito, a gente ia falar assim, oh, que legal! Por que ninguém nunca pensou nisso ou nunca fez isso? Então, é tudo muito lento para a recuperação de áreas degradadas. Primeiro que o poder público não me sentiu essa realidade. Não tem quase nada de crédito bancário para financiar a recuperação de áreas degradadas. Segundo que a cobrança, a fiscalização ambiental e a cobrança para a recuperação dessas áreas é uma coisa muito pequena se comparar com a demanda que o Brasil tem para a recuperação de áreas degradadas. Um outro aspecto que eu coloco é a logística, a infraestrutura para isso é muito ruim. Se você pegar, por exemplo, Pontonópolis. Eu só conheço um viveiro que atende Pontonópolis e região. Agora, nessa região aqui, são uns dez, quinze municípios que realmente têm mudas para vender de nativas para recuperação de áreas degradadas. Mesmo assim, o dono do viveiro só consegue sobreviver porque o plano simcrético compra bastante mudadense para fazer um programa de educação ambiental de emprestas de nascentes. Então assim, é um cenário sem estímulo, sem aprovação tecnológica e sem cobrança do poder público para que realmente essas áreas sejam recuperadas. O que o promotor justiça, o Dr. Claudio Antipira, está fazendo é um ponto fora da curva. Ele estabeleceu uma forma de fiscalização ambiental por meio de estacionamento de remoto, fiscalização de desmatamento e queimadas, e ele identifica o infrator, ele chama o infrator para fazer a curva inicial e obriga o cara a fazer uma área. Só que isso é algo assim, não faz aqui e sem não faz ali. Então, é esse o cenário que a gente enfrenta. O que eu espero é que com o programa de regularização ambiental, nos próximos anos, haja uma exigência cada vez maior para recuperação de áreas degradadas. É o que eu mencionei para vocês. Quando vocês são contratados para recuperar a área degradada, o proprietário rural, infelizmente, de forma geral, ele faz um mau humor, porque ele está sendo obrigado a recuperar aquela área. Ele está te pagando para fazer algo que ele, tipo, vai recuperar essa área e nunca mais vai mexer com ela. Eu perdi essa área. É diferente de te contratar para você fazer um uso de drone para melhorar a agricultura dele, para melhorar a produtividade agrícola dele. Ele paga você, mas paga para o gosto. É um suizão. Entendeu? Eu vejo que isso está muito adicionado à valoração mesmo. Outros países não têm essa exigência. Então, em 2019, a gente teve um problema do boi da Amazônia. A gente não tinha controle de monitoramento. Toda a pecuária que vinha de municípios do Pará, por exemplo, o que era o Bertin, não foi aceito em muitos mercados em planos de exportação, porque falavam que era um bom desmatamento. E é que a gente tem o contrário. Uma situação como essa, o produtor deve dar mais de 20%, por exemplo, de área de preservação. Ele não pode chamar o apoio dele de área de preservação. Mesmo ele dando para a preservação dele ok. Porque os países fora não aceitam isso, porque só tem no Brasil. Então, eu vejo muito estudo que o senhor falou atrelado a essa valoração. Falar, poxa, esse cara que produz esse quilo de carne aqui na fazenda no Brasil, a preservação dele está ok. Ou seja, ao invés de ser um boi de desmatamento, é um boi com área de preservação da fazenda está ok. E a partir daí eu vejo que outras coisas vão acabar puxando uma a outra, sabe? A questão de crédito, a questão de incentivo. Porque enquanto ficar na questão da fiscalização punitiva por propriedade, a partir da processamento de margem de fiscalização, é meio que uma obrigação que eu tenho que ter, mas não traz benefícios. É isso. É outro cenário, né? Você falou uma coisa muito legal, porque é outro cenário que a gente precisa para o Brasil, que é o pagamento por serviços ambientais. O Brasil recebe milhões de dólares, de programas como o REBT ou o RED, né? O RED. Muita coisa na Mato Grosso. Só o Mato Grosso está recebendo agora, acho que, 7 milhões de dólares, fechando o contrato aí com a Platte para ter imagens de uma resolução do estado inteiro. De habituação, tudo perdido. Então, podia usar esse recurso para pagamento por serviços ambientais. A questão é que tem que ter regras para isso, claras, para todo mundo cumprir. E a gente não está engatinhando, né? Nesse cenário. Mas é um cenário muito legal. Porque você recebe, você tem um sentido financeiro para você preservar. E aí você vai, vamos dizer, cuidar do seu órgão mais sensível do corpo. E aí você vai, Vamos lá. Vamos lá.